É agora, está na hora, preparem-se, animem-se, instaumem-se, porque esta é Spiky TV And I'll call the phone, but if you ask me I'm gonna set the front I'm gonna set the phone É assim, Bolina Eu gosto de ver-i, a água correr-i Pumba, está caladinha Olá, sejam bem-vindos à estreia do novo programa de Spiky TV, o Ilustre Engraçadinho Vou contar a história, é uma história que ainda bem que fizemos numa cozinha, porque é uma história Que tem a ver com comida, sabe? Que tem o significado verdadeiro No jogo entre o Braga O plural de um país africano Foi um dia Sensacionais Uma ocasião O meu ritualzinho de tomar o pequeno almoço, café com leite, cigarro Aquela cena dos putos voarem na creche, eu voava na creche Tenho medo, quer dizer, tenho os medos que toda a gente tem, mas principalmente das minhas próprias emoções Os apresentadores andam a saltitar de cidade em cidade, nós demos tudo e eles deram-nos tudo Bico, se eu quero fazer um bico, é? Aqui no estrangeiro, vamos estarmos aquilo que a maioria já viu ou conhece Basta Até porque não temos dinheiro para ir para o estrangeiro Hoje estamos na Bela, onde há fado e petiscos ao domingo Vamos ver E quem vem cá cantar, são sempre artistas convidados ou é os que aparecerem? Não, é assim, temos o artista da casa, o presidente da Lóber Moutinho E portanto, quando acabei de tirar o curso, resolvi não exercer, abri uma loja de roupa É que também temos mais acesso à parte criativa e somos nós quase que decidimos quase tudo, então isso é mesmo bom Com o tipo de colorinho que vamos pôr, o ato de construir uma peça de um bocado de pano e ver um bocado de pano transformar-se O meu pai tocava bateria numa banda, é uma boa, mas sempre gostou muito de música e gostou muito de blues Era uma noite soturna, como tantas outras, até que um envelope surge por debaixo da minha porta O meu informador acabara de me entregar revelações que levariam ao fim do tráfico de bacalhau E juntamente com ele, o fim do crime organizado em Obscurei Mázak número 24 Ele não tem, mas saque de 30 mil Mas você pode ter USO para USO Se inscreva no canal. Oh, my God. Para onde caminhei este homem? Sim, o nosso prazer inconfessável esta semana, Howard e o destino do mundo. Mas isso foi um flop incrível! A história deste pato humanoide que veio à terra para nos salvar de uma invasão de aliens maus e inundados com o seu sarcagem. Não, mano, aqui eu não quero rever outra vez. Para! Jorge Lucas foi o produtor, acredita! Ah, mas não acredito! Acredita! Não! Acredita! Não! Acredita! Não quero ver! Ok. Que é, vocês, quando estão a fazer o bico, vocês... Quando nós estamos a fazer o bico? Não, quando está a ser proporcionado um momento de deleite... Gusta-se um abraço! Deleite-se também! Deleite-se também! Deleite-se! O que?